E teve simpatia de virada de ano? A minha simpatia é isso aqui que tu tá vendo. Ah, não, não, não. Não é essa simpatia que eu pergunto. Eu pergunto... Não, tu é uma pessoa simpática. Para, guri! Mas eu me refiro simpatias de final de ano. Aquela coisa de pular ondinha. Sim, eu sempre pulo 14. Ué, mas não é 7? Não, porque o certo é 7, parece, né? Mas eu tenho medo de errar. Na dúvida... Mas vai que essa foi pequenininha. A gente sabe que uma vez, Xê, teve um ano que as coisas não deram muito certo para mim. Eu acho que foi na contagem. Porque eu sou bom de pular onda, mas eu sou mal de conta. E aí, o que aconteceu? Eu pulei uma onda, rapaz. E me enganei nas contas. Eu acho que eu pulei 8. E aí, eu me dei conta. E aí, o que eu quis fazer para me redimir? Pular de ré. Ah, e tu foi o caranguejinho. E aí, eu fui para o lado de ré para desfazer a oitava onda, entendeu? E aí, ficou negativo. E aí, tomei um jacaré, rapaz. Aí, quase morreu o fogato. E eu acho que aquilo ali foi o ano que não foi muito bem para mim. Sim, se a lua está crescente, a contagem tem que ser crescente. Se é uma lua que desceu, aí é sol, não é mais lua. Mas aí é lua decente. Aí é lua decente. Quando é crescente... Ela cresceu. E aí, quando está descendo... Lua não é minguente. É lua mini. Mini lua. Mini lua. Que daí vira sol no outro dia. Aí se pulou e virou sol, já é dia. Média lua, daí que chama. Média lua. Ah, não, mas isso é outra coisa. É meridiano de grinch. Hein? Linha do Equador. De griche? É. Como assim de griche? De griche? Ah, é. De grife. Tem de grife. Eu tenho uma bolsa de grife. Eu ganhei de um amigo meu. O Daniello. Saudade do Daniello. Uma vez que passou o carnaval em Arambaré. Grinch é aquele verdinho do Natal, aquele. Grinch. Isso, que é aquele que é o mesmo do... Que fazia o Power Ranger verde. Duende. Quem? Eu que... Tá doente? Duende. Jim Carrey. Não pode fazer coisa doente aqui, cara. Jim Carrey. Eu gosto do Jim Carrey. Pra mim. Gosto do Jim. Gosto da vodka e gosto... E água de coco. E do Naldo. Tinha convidado o Naldo? O Naldo ficou certo de vir. Tá falando sério? E não veio. Por quê? Mentiu. Futiu. Eu sabia que uma vez eu fui amiga dele. Foi? Aham. Ele sabe? Não. Ah, bom. Mas eu era mais amiga da Moranguinho. Tu sabe que esse negócio de Moranguinho... Vou te falar uma coisa. Já foi na festa? Quando deu essa época... Bom princípio, né? Quando deu essa moda de Mulher Moranguinho, Mulher Melão, Mulher Ovo Frito, essa coisa toda aí, tia. A Silvia Helena queria saber qual a fruta que ela seria se ela fosse mulher fruta. Aí eu falei pra ela, digo... Ah, Silvia Helena, tu seria mulher maracujá. Maracujá. É azeda e enrugada. Bah! Vou te falar. Sofá a pete. Sofá. Mas o Naldo, tu sabe, cheio, que eu cantei uma música do Naldo, Amor de Chocolate, cheio. Não, né? Pergunta onde fica, onde fica com a alegria. Segue o rumo do teu próprio, do teu próprio coração. Do teu próprio coração. Se tu quiser, amigo, eu cante. E cruzar a Belão está, Belão está do Ginei. Do que que eu sei de o teu marrone? Do teu marrone violão. Xê, mas... Esse é o marrone? Aham. Parece que tu fez uma harmonização artificial. É, ou ele fez? Uma harmonização... Ele disse que fez harmonização facial. Eu preferia o do Stênio Garcia. Mas, na verdade, ele fez, foi demonização. Ficou? Tu viu como é que ficou? Foi, foi. Mas ele também, ele foi pegar logo o cirurgião plástico da Chopin, né, Xê? Ah, entendeu? Aham. Por isso. Tem que cuidar, eu tenho um amigo meu que fez. Ele fez. O Stênio Garcia também fez com o mesmo, né? Ficou uma carga pesada no rosto. Ele ficou parecido com a cara da Monge Coen, né? Pior, né? Ficou parecida.